Viu? 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 Qual que é a sensação de pintar ele? Ah, muito bom. É o Vx4. Só onde você tem que pintar? Ó o batom na boca dele. Pode pintar aqui em baixo. É, não pode pintar o gongó do vídeo. Só isso não pode pintar. Por que não pode? O monitorou o cabo aqui. Ah, mas não vai virar em corpo? Não vai virar em corpo? Ah, agora nem mãe. Tava branco. Ai! Brincadeira. Mas não tá vendo não porque senão não dá pra soldar. Que ataca, que ataca, que ataca. Que ataca, que ataca. Que ataca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Escreve aí, bate. Escreve USP. Escreve USP. Sabe o que quer dizer? USP Unip Unip já tá na testa Não tem em testa Mas já tá tudo pintado Próximo bicho É aqui ó Vai amor É, senta lá